Eu queria saber quem é que teve essa ideia de jirico, essa ideia de asno, porque falar de fazer uma manifestação, eu não sei se intuito era golpe ou não, eu não sei, eu não fui e sempre adverti para quem falava que estava animado com isso, que isso era bobagem, aliás sempre falei isso na minha vida pessoal e sempre falei isso enquanto comentarista político da Jovem Pan. O 8 de janeiro foi uma atitude de asno, fazer uma manifestação com Brasília vazia, fazer uma manifestação que para parede, para cadeira, para vidro, então Deus que me perdoe, mas você é muito burro, mas tudo bem, burrice não é crime, e neste país para se pagar pelo crime, a gente precisa passar por um método que se chama devido processo legal, E para a gente ser preso, os requisitos da legislação devem ser observados. E para que a gente seja denunciado, para que a gente possa se defender, tem que ter a individualização da conduta. E quem tem que produzir prova de que foi a minha mãozinha que causou a depredação, ou de que foi a minha boquinha, ou o meu tecladinho que incitou algo da natureza de golpe, quanto Estado Democrático Direito ou quanto Governo, Cabe ao Ministério Público produzir junto à polícia a prova. Eu não tenho que produzir contraprova de uma alegação. Eu tenho que responder aquilo que provam contra mim. Se não provam nada, paciência. Assim funciona a democracia. Não a democracia ir na balada. A democracia ir na balada é uma droga de democracia. A democracia ir na balada faz o que ela quer. Então é melhor que a democracia não vá na balada. Então, posto isso, eu sempre deixei muito claro. Muito claro. Eu não sei quem foi a mente diabólica que fez com que os brasileiros fossem lá para Brasília no 8 de janeiro. Porque isso, para mim, merece uma escultura do asno de latão. Foi a maior demonstração de estupidez que eu já vi. Ah, mas o MST fazia isso. Bom, eu não quero ser MST. Nem comparado a ele. Então fica aqui claro desde já. 8 de janeiro foi uma estupidez do tamanho da giromba do irmão mais velho do Kid Bengala. Quem foi lá e depredou, quem foi lá e cometeu crime, tem que ser processado e julgado, mas tem que ter prova da conduta individual. Agora, quem foi lá de tonto, quem foi lá de bobo, quem foi lá de estúpido, estupidez não é crime. Não é crime. E isso tem que ser levado em consideração. Até porque se fosse crime e estupidez dos quase 600 parlamentares, ia sobrar o quê? 5, 4. Ia sobrar muita coisa no Brasil. Mas aí o que aconteceu? Aí vieram com a teoria do crime multitudinário. Isso não existe no Brasil. Isso é contra o princípio da legalidade, é contra a Constituição, é contra tudo que há de mais decente num Estado democrático de direito. Se existe tudo isso que nós estamos assistindo, e isso existe em razão de uma democracia inabalada, é que é, de fato, a democracia drogada. A democracia estupefaciada. A droga de democracia. Dito isso, sobre o 8 de janeiro, a queda da Bastilha do Brasil, em que os manifestantes entraram dentro da Bastilha e trancaram a porta. Sob este monumento à pouca inteligência humana, eu preciso fazer algumas considerações. Por quê? Como eu disse, burrice não é crime. Mas desfaçatez é insuportável. O que no início o Alexandre de Moraes se asa, ao voltar a dar declarações para a mídia, são manifestações, são atos insuportáveis de desfaçatez.